Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Olhem só o que o jovem disse para o capitão Bolsonaro. Mas antes de tudo, peço que deixem o seu gostei e compartilhem este vídeo. O que é o Brasil? Não, não, não. Eu fiz um trocadilhozinho, Enem-Nem. Aí eu começo. Fiquei assustado com a falta de clareza na prova de domingo do Exame Nacional do Ensino Médio, principalmente depois que o ministro da Educação justificou que o Ministério não tem responsabilidade pela elaboração das questões, pois foram feitas por professores independentes, disse ele. Ele já está lavando as mãos ante a péssima repercussão do que está contido nas provas. O ministro foi convidado para ir à Câmara e ao Senado explicar. Aí eu argumento por que eu estou com medo. Eu lecionei português no ensino médio por quatro anos e linguagem em faculdade de jornalismo por outros quatro anos. Por isso estou assustado. Pelas amostras que vi, eu teria sérias dificuldades em responder à múltipla escolha, por não conseguir entender o que fora proposto e o que realmente estava sendo perguntado. Nem Caetano Veloso, autor das duas músicas sobre as quais pediam pontos comuns, foi capaz de responder. Ficou indeciso entre as opções de respostas. Imagina, o autor dos versos, compare os versos, alegria, alegria e um outro anjo, não lembro bem, e o que há de comum entre os dois, que pontos em comum. Caetano achou todas as opções válidas, mas algum luminar achou que só tem uma opção ali, o próprio autor. A bancada do agro no Congresso protestou contra o cunho político e ideológico com que a agricultura foi tratada. Mas nem preciso entrar nessa questão polêmica. A militância política exposta na prova é Paulo Freire posto em prática. Eu, quando escrevi esse artigo, eu não tinha lido toda a prova, agora eu já li toda. É um compêndio de textos escolhidos, samba de uma nota só. Não há diversidade de pensamento, não há diversidade ideológica, não há diversidade política. Há aquela mesma lenga-lenga que um jornalista que eu respeito muito, do Correio Brasiliense, o Luiz Carlos Azedo, classificou como esquerdismo anacrônico. Ou o esquerdismo tardio. Bom, a militância política... Se professores que redigiram essa prova têm essa militância política, é porque eles estão fazendo a catequese em sala de aula. Aí eu posso me assustar quanto ao futuro, porque eu não sei nem como eles se comunicam com os alunos, com essa dificuldade em expressar ideias simples e claras. É tudo muito escuro. Parece que está tudo sobre um abajur. A luz não vem pura das ideias, do que se quer dizer. Se professores redigiram essa prova, é porque eles estão se expressando nas salas de aula da mesma forma enrolada. Aí eu digo, espero que sejam apenas burocratas que trabalham fora da sala de aula. Aí tudo bem. Mas se não, fico imaginando como comunicam suas ideias aos alunos com tanta falta de clareza, de simplicidade, com frases gigantescas, enroladas, obscuras. Neurônios caóticos. Hoje eu comentei isso com um ex-colega da Globo, que hoje é editor de livros. Portanto, é uma pessoa ligada à clareza, à simplicidade, porque senão ninguém lê um livro. E ele me disse, olha, não fique tão pessimista, porque as redes sociais, e ainda há muitos lugares em que os jovens podem ver mais luz. E eles estão reagindo. Aí ele me disse, eu vejo aqui pela venda de livros, como as novas gerações estão lendo e se esclarecendo. Com ideias que não são modismos, ideias que vão se amadurecendo e se clarificando e se filtrando e se purificando ao longo dos séculos de civilização. E não produto de uma revolução desastrada, que durou 70 anos num país que precisou matar milhões para mantê-la e mesmo assim não deu certo. União Soviética. Aí, falando de neurônios caóticos, eu digo, o tema da redação é um modelo disso. Tema da redação, aspas, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Fecha aspas. Cruzes. O que seria isso? Eu pergunto no texto. Trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Claro que é no Brasil. Nós estamos no Brasil, não precisa usar no Brasil.